Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais um vídeo da festinha do tema futebol. Dessa vez eu vim mostrar coisas, pouquinha coisa que eu comprei, algumas coisas que eu imprimi e outras que eu vou estar usando na decoração, tá? Então, eu vou começar mostrando pra vocês as impressões que eu fiz. Então, eu imprimi, gente, essa caixinha, eu só tô querendo fazer a caixinha a caixinha milky, né? Então, o que eu fiz? Eu imprimi frente e verso com a mesma estampa. Consegui subir um pouquinho a câmera. Então, gente, ó, eu imprimi frente e verso essa caixa milky, tá? Eu acho super bonito essas, é, quando a impressão fica frente e verso, mas vocês sabem, né? Gasta mais um pouquinho de tinta, mas eu achei que valeu a pena. Então, eu fiz em papel 60, gente, porque eu também fiz um em papel fotográfico. Confesso pra vocês que eu não gostei. Então, eu imprimi frente e verso da folha e depois eu imprimi só o molde aqui pra poder ficar melhor de recortar e de montar a caixinha, tá? Então, ó, tem essa caixinha aqui, eu só imprimi uma por enquanto, porque ela foi o teste, mas eu gostei, e aí eu tô sem papel 60, eu vou comprar, tem que comprar mais um pacote pra poder imprimir o restante, tá? Mas eu vou fazer pouquinhos, acho que umas quatro caixinhas dessa daqui, tá? Ó, e aqui tá pra montar, né? Vocês sabem. Aí aqui eu vou furar, né? Com furador e colocar uma fita verde ou um prendedor, não sei, mas a caixinha minha que vai ser essa, em formato de bola, eu achei que ficou super linda. Por enquanto, eu não pretendo fazer nenhuma outra caixinha de papel, mas por enquanto, não sei. Talvez depois eu faça aquela que você coloca um bombom, né? Pão de mel, não sei o nome daquela caixinha, mas é uma caixinha também bem simples. Aí, eu imprimi, eu achei já pronto no Google a arte, só fiz colocar o nome, o topo de bolo, tá? Que ficou assim. Eu fiz um pro meu irmão e um pro meu sobrinho, mas eu não sei se é festa dupla, entendeu? Eu sempre faço pro meu irmão, mas eu não sei como é que vai ser. Então, mas eu fiz os dois, tá? Pra aproveitar a folha já. Aí, no mesmo topo, ó, tem esse jogador, que aqui tá os dois, eu nem recortei ainda, tá? Pra recortar, que ele fica por baixo desse aqui, ó. Então, assim, tá pra montar, né? Recortar e montar. Aí, esse aqui é papel fotográfico adesivo, então, eu colei num cartão pra ficar bem durinho. Então, eu fiz o topo. Tenho essas bolinhas aqui, que elas são, ela tá em papel fotográfico adesivo, e aí, eu não sei se eu faço a latinha, né? Se eu faço alguma latinha com ela, mas, ou se eu coloco em outro lugar, mas eu tenho essas quatro. Aqui, tem mais, na verdade, ó. Tem essa aqui que até amassou um pouquinho, e ela é toda, tudo em papel adesivo. E aí, gente, eu imprimi bastante aplique. Eu vou mostrar pra vocês cada um dos apliques que eu imprimi, tá? Eu peguei a maioria, eu imprimi quatro, acho, quatro de cada. É... Eu imprimi esse juiz aqui, ó, com cartão amarelo, tá? Tem esse aqui, ó, esse juiz com cartão vermelho, tá? Aí, gente, de jogador, eu peguei, tem alguns, ó. Esse aqui, que é o mesmo bonequinho, tem ele com o menininho com a bola na mão, tá? Tem... Acho que tem três unidades de cada, e tem esse, que é o mesmo menininho com a bola no pé. Também tem três. Eles estão por aqui, tá? Porque eu fui... Tô guardando, ó. Aqui. E aí, tem esse aqui, que é o goleiro. Como... Eu não sei se... Se eu vou... Se vai ser dupla, né? A festa, se fica pro meu irmão e meu sobrinho, porque é uma semana de diferença entre eles dois. Aí, eu não sei se bateríamos os parabéns pros dois. E o meu sobrinho, ele é goleiro, né? Então, assim, eu peguei e imprimi esse bonequinho aqui, ó, de goleiro, tá? Porque eu acho que fica bem legal, né? Ele vestidinho de goleiro. Eu não... Não vai ser, gente, festa verde e amarela, tá? Então, assim, aqui ele tá com a roupinha do Brasil, mas eu não... Eu tô evitando as coisas verde e amarela. Só quando eu não consigo. Aí, tem mais bola aqui. Tem esse jogador aqui, ó. Tem... Essa mãozinha com cartão amarelo. Tem esse juiz aqui. Não sei se é juiz ou se é o goleiro. Acho que é o goleiro, né? Jogando a bola. Que tá de luva, é o goleiro. Tem... Esse troféu aqui com a bola. Tem outro tipo de troféu, ó. Bem bonito, tá? Esse aqui é o mesmo. Tem esse outro aqui, ó. Tá? Acho que é um goleiro também. Tem esse aqui. E... Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Pronto. Só são esses mesmo, os apliques, tá? Então, esses vai ser pra colocar nessas caixinhas aqui. Tá? Nessas caixinhas. Tem um saquinho também. Aquele saquinho branco que eu sempre tô usando nas outras festinhas. Eu vou usar. Acho que eu vou usar ele também. Só que ele não tá aqui agora. E, gente, eu imprimi também no papel fotográfico. E por que eu não gostei? Porque quando você faz a dobra, ó, ele fica muito feio. Ele vai saindo a tinta de onde você faz as dobrinhas, tá? Aí, eu não achei que ficou tão legal, não. Mas, eu tenho duas caixinhas dessa. Eu acho que eu vou usar pra não perder, né? Porque elas já estão entre essas. Então, provavelmente eu vou usar. Essa aqui tá até já recortada. E a outra tá guardada ali. Mas, eu tenho... É... Essas daí, tá? E aí, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho de... Pra decorar, tá? Eu tenho essas bandejinhas aqui. Que são aquelas bem pequenas. Tá? Mas, eu tenho duas verdes e duas pretas. Eu peguei só uma pra mostrar pra vocês. Essas aqui eu já tenho já faz algum tempo. E o bom de você comprar essas coisas é porque você vai montando o seu acervo de festa. Eu não tenho nada muito luxuoso, assim, né? De bandejas. A maioria tem uma ou outra mais bonitinha. Mas, a maioria são bandejinhas, assim, simples mesmo, de plástico. Que eu acho que eu paguei dois reais em cada uma. Tenho essas duas aqui. Que eu comprei ano passado. Foi pra festa Harry Potter, né? Mas, vai se vir. Porque ela já faz parte do meu acervo de festa. E foi três reais cada uma, tá? Então, duas pretas. Eu vou usar também. Eu tenho alguns pratos brancos. Eu não peguei ele aqui. Mas, em outro vídeo, depois eu mostro pra vocês. E aí, gente, eu tenho essa bandeja também. Ela tava segurando o celular. Então, agora eu peguei ele na mão pra mostrar pra vocês, ó. Que ela fica bem alta, né? Aqui ela tá montada só nessa altura mesmo. Mas, ela fica bem alta, assim. E eu vou usar. Não sei se pro bolo, né? Porque eu acho que o bolo vai ser maior do que esse. A não ser que eu faça um fake, né? E aí, eu usei esse aqui. Não sei. Mas, eu vou usar, né? Porque como é preto, branco, verde. Então, eu acho que vai ficar super bonita, tá? Aí, gente. Isso aqui, eu tenho faz muito tempo. Isso aqui é um cofre. Ele é de cerâmica. Ó. Tá? E esse daqui tem mais ou menos uns seis anos que eu já tenho. Porque o aniversário do meu sobrinho de três anos foi do Brasil. E eu lembro que eu já usei esse aqui na mesa. Então, ele tá até meio já desbotadinho a tinta. E eu peguei, né? Pra reformar. Por quê? Eu vou tá comprando duas tintas PVA, né? Uma preta e uma branca. E vou pintar a bola de preto e branco. Porque eu acho que fica bem mais bonito. Essa base aqui, eu posso até pintar de dourada. Tá? Porque eu tenho tinta dourada. Acho que vai ficar bem bonito pra usar de decoração na mesa. Aí, tem aquelas gramas, gente. Que é aquela graminha de plástico. Quatro... Quatro, não. Cinco quadradinhos dela. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó. Tá? E eu vou usar ela na decoração. Tá? Vou forrar, assim. Vou botar num cantinho no chão. E vou colocar uma bola de futebol. Que eu acho que vai ficar bem bonito. Como se imitasse um gramado. Aí, eu tenho esse aqui, ó. Que eu vi numa decoração usando um desse aqui com uma bola de futebol em cima. Também eu acho que vai ficar super bonito. Então, eu separei também pra usar a bola de futebol. Aí, gente. Eu fiz de biscuit essa bolinha aqui. Essa bolinha. Eu aprendi a fazer num vídeo. Vendo um vídeo. Mas, se vocês quiserem, depois eu posso tá gravando e mostrando. Até porque eu vou ter que fazer outra nesse tamanho. E mais cinco grandes. Tá? Com os isopores maiores. Porque eu vou tá usando... Deixa eu ver se ele tá aqui, o isopor. Tá. Ó. Esse isopor. Que eu vou tá fazendo uma bola grande. Pra usar ele... É... Em cima do troféu. Tá? Então, eu vou ter que comprar um biscuit. Uma massa de biscuit. Pra fazer mais bolinhas dessas aqui. Tá? Essa daqui eu vou pôr numa caixinha. Eu só tenho uma porque acabou meu biscuit. Era só um restinho de massa. Então, só deu pra fazer uma mesmo pra fazer o teste. Mas, quando eu for fazer, eu vou gravar pra vocês o passo a passo. De como fazer essa bolinha, tá? Aí, gente. Eu comprei... Isso aqui eu comprei até pra minha formatura. Tá? E... Acabei ficando usando pra cá. E vou comprar outra pra lá. Porque eu amei usar essa fita adesiva. Ela é uma fita barata. E que dá um efeito muito bonito. Eu vou montar uma caixinha com ela. E depois eu vou mostrar pra vocês. Como vai ficar bonito. Né? A caixinha montada com ela. E... Foi um real e setenta e cinco. Então, essa daqui... Essa aqui foi a que eu comprei pra formatura. Mas, eu vou comprar outra pra deixar no lugar. Tá? Substituir. Então, eu vou utilizar o dourado também. Porque eu acho que o dourado tem tudo a ver. Né? Eu tenho um troféu já aqui em casa. Que eu vou usar na decoração. Acho que vai dar super certo. E, por fim, gente. Eu comprei essa caneca aqui. Como eu falei pra vocês. Eu não quero estar usando verde e amarelo. Porque não vai ser da seleção brasileira. Vai ser apenas o tema futebol. Mas, lá, só tinha amarelo. Tá? Não tinha. Se tivesse outra cor. É... Tivesse o verde, né? Ou até o azul mesmo. Acho que eu traria. Mas, como só tinha amarelo. Acabei trazendo essa mesmo. Ela é uma caneca, né? De futebol. De bola. De futebol. Aqui em cima tem a bolinha. Ó. E ela é bem bonita. Ela custou cinco reais. Então, eu vou estar usando ela pra decorar. Eu não sei se eu use ela assim. Ou se eu use ela aberta. E coloque os pirulitos aqui dentro. Ó. Tá? E esse aqui, se eu quiser tirar também. Deixar ela toda branquinha. Ela sai. Porque eu já fiz o teste em outra caneca. É... Que eu comprei. E tirei com a esponjinha de prato. Tá? E sai todinha. Então, gente. É mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês. Né? O que eu tenho agora. Que eu comprei. Que eu já vou estar usando também na decoração. São pouquinhas coisas. Mas, como eu falei. Eu vou adiantando. Vou colocando tudo que eu tiver pra mostrar. Porque assim eu não acumulo. Fazendo devagarzinha, né? Que eu tô um pouco sem tempo. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti